Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é a Samara Lourenço. Tá começando mais um vídeo, meus amores, aqui pro nosso canal. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Hoje é sexta-feira, tá certo? Agora é umas sete horas da noite. Eu recolhi todas as roupas do varal que estão aqui, ó. Tá vendo? Aí eu tô iniciando esse vídeo hoje à noite e vou terminar ele só amanhã, no sábado, tá certo? Então, gente, eu fiz umas batatinhas fritas na airfryer, cortei elas redondinhas mesmo, que eu tava com vontade de comer com ketchup. Aí já ficou pronta, eu já comi, esqueci até de gravar pra vocês. Aí quando terminei de comer as batatinhas fritas, me deu vontade de comer uma coisa doce. Aí o que a gente vai fazer? Fui olhar no status da padaria e pedi uma tapioca de coco com leite condensado. Aí chegou, mostrei pra vocês aí no inicio, né? Já comendo. Uma delícia. Com certeza pedirei mais vezes. E agora, gente, eu vou fazer um café ali. Eu não sei se o Flá vai querer café pra jantar, vou perguntar aqui a ele. E tirei uma carne de porco pra descongelar, que ele vai fazer na airfryer, pra ele comer, porque eu já estou satisfeita. Vou ver se a Darlidinha quer jantar alguma coisa, pra mim fazer pra ela. E já vou colocar as crianças pra dormir. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês os remédios que as crianças estão tomando, tá certo? Isso aqui eu comprei pra Darlidinha, porque ela estava com febre e também com a garganta inflamada, tá certo? E disse que o ibuprofeno é muito bom. Aí eu peguei esse aqui mais forte, que ele é de 100, tá vendo? E esse aqui é de 50, tá vendo? Aí de pirona, que não pode faltar aqui em casa. Gente, aí esse aqui é pra mim colocar... Peraí, Alvira. É pra mim colocar no nebulizador. Cada nebulização em Alvira. Tá vendo? Ele é um expectorante, tá vendo? Aí esse aqui eu estou dando as duas, que é um estimulante de apetite. Por conta da gripe, garganta, né? Perde mais o apetite. Aí eu estou dando esse aqui, ó. E esse aqui eu já tinha comprado. Ele está bem por aqui, ó. Tá vendo? É o soro fisiológico. Gente, aí hoje a Darlidinha acordou bem melhor, graças a Deus. É, Alvira está com menos tosse. Mas eu estou continuando dando a medicação, tá bom? Eu não gosto de ficar dando medicação assim, sabe? Mas eu espero que elas fiquem boas logo. Aí eu estou dando tudo bem certinho, a medicação. E? Aí vou precisar repor agora o lenço, o shampoo de Alvira. Fralda também. Aí eu vou no mercado agora comprar. Fiz uma comprinha também, para ela estar levando para a creche. Só que talvez só chegue a tarde, que eu comprei pelo Instagram, tá certo? Aí, como é na cidade vizinha, a moça vai trazer aqui para São Vicente. E eu só vou pegar a tarde. Aí, gente. Eu vou comprar agora lá essas coisas, das crianças. E vou mostrando para vocês, tá bom? Desde então, gente. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Curte, comenta e compartilha, tá certo? Hoje, gente, minha casa está daquele jeito. Flávio usou ali o fogão. Gente dos céus. Queria que vocês vissem a situação. Meu chão, gente. Preciso lavar, tirar gelo de geladeira. Minha geladeira, eu falei para vocês, né? Que está com defeito. Aí fica criando gelo na parte de cima. Com um, dois dias, está completo de gelo. Aí, é aquela agonia que tem que estar lavando. E é isso, gente. Eu vou cuidar aqui. Vou ajeitar aqui a alvirinha, que ela fez número dois. Tá bom? Para começar aqui esse vlog. Vamos para mais um dia. Quando eu digo, gente, vamos ali. Elas ficam todas na porta, esperando. Estou indo lá no mercadinho agora. Levar para vocês. Acabei de chegar em casa. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu vou mostrar aqui logo para vocês. Porque a alvirinha está querendo, tá bom? Eu peguei esses dois violãozinhos. Calma, amor. Vamos invadir. Calma. Vamos invadir. Esse aqui para a alvir e esse para a Darlene foi R$8,00 cada um, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa, como a iluminação está ruim. Deixa eu diminuir aqui o brilho. Mostrar aqui para vocês o que foi que eu peguei, tá certo? Eu peguei dois lanchinhos desse aqui, ó. Que eu simplesmente amo. Eu gosto muito. Que é aquelas bolachinhas com goiabada. Tá certo? Foram duas. R$4,50 cada um, tá bom? Peguei o lenço para a alvira, tá bom? Peguei esse pacotão aqui do grande. Foi R$14,00. Ele vem 120 toalhinhas, tá bom? Melhor do que pegar daquele pequenininho, né? Começou para usar em casa mesmo e eu não uso toda vez, não. Aí o lenço. Aí estava faltando aqui em casa cominho. Aí eu peguei dois. Foi R$1,30 cada. Os dois violãozinhos que eu mostrei para vocês aí no início, né? Foram R$8,00 cada um, tá bom? Aí peguei o kitzinho de shampoo e condicionador para elas, tá certo? Para as duas, tá certo, gente? As duas usam. Aí peguei essa fralda aqui para mim estar usando durante o dia. Ela vem em 60 fraldas. Foi R$45,00, tá bom? É essa Vicky Baby. É bem em conta, ela. Mas como é para estar usando durante o dia, vale a pena, tá certo? É, eu vida não tem frescura com fralda. Peguei um pinhão sol desse aqui. É, para mim estar lavando banheiro. Eu gosto também para passar pano na casa. Eu gosto do cheirinho, da limpeza que fica do pinhão sol. Foi R$5,50. Achei até barato. É, peguei um Rexona. Esse aqui de bambu, que é o meu preferido. É o que o Flávio usa para trabalhar. Ele é muito bom, viu? R$15,00. Gente, essa mamadeirinha aqui eu peguei. Aí eu vi, ela está levando para a creche, tá certo? Porque as que estão daqui de casa, que eu tenho comprado para levar para a creche, elas estão bem surradinhas. Aí eu peguei essa mamadeirinha para ela estar levando para a creche. Junto com a nova bolsinha, que eu vou mostrar para vocês hoje à tarde, quando eu for na loja pegar. Foi R$12,00, tá bom? Gente, e para sair e para estar levando para a creche, eu peguei essa fralda aqui da Pumps. Que é 46 fraldas, tamanho G. Se eu comprar o XG, fica muito grande em Elvira. Aí eu peguei essa daqui e essa daqui. Dois pacotes com 46, porque eu quero que dê para bastante tempo, tá certo? E é em média por um e pouco a unidade, vamos dizer. Aí foram essas coisas aqui, tá certo? Gente, então eu abri aqui para ver o shampoo e eu não gostei muito dele não. Porque ele não é um shampoo consistente, sabe? Ele é como se fosse uma água. Eu não gostei muito não. Da consistência dele. Mas enfim, né? Já foi comprado. Ó, gente, e as meninas estão ali, cada uma com seu violão. Ai, gente, eu não lembrava que as meninas ainda tem esse kit aqui, ó. Da amidinho de milho. Mas eu vou estar usando, não tem problema não. Eu vou estar usando esse da, aqui da, da Novex. Acho que é Novex isso aqui, né? Da Embeleze, sei lá. Ai, depois eu uso da Scala. Eu só usei uma vez em Darly. O lenço, ela estava, ela, né, que é só a ouvida que usa, ela estava precisando mesmo do lenço. Já tinha acabado. Aí eu já vou colocar aqui, vou colocar mais fraldinha aqui para o estoque. Ó, gente, coloquei aqui a fralda, tá vendo? Ainda tem uma da galinha pintadinha e uma da creme. Aí, essa outra fraldinha que eu comprei para usar no dia a dia, ela é assim, ó. Ela é bem simplesinha, tá vendo? Ela é bem fininha. É bem simplesinha, mas para usar no dia a dia dá certo, sabe? Aí, coloquei aqui a metade do pacote, dos dois lados, tá vendo? Para facilitar para mim. Ficou metade do pacote e o restante das fraldas ficou aqui. Gente, ó, agora eu vou colocar aqui para descongelar essa geladeira aqui. Ai, gente do céu! Pensa numa agonia. De dois em dois dias tem que estar lavando, porque olha só. É muito gelo, ela está gelando muito. Com pouco tempo ela já fica assim. Aqui, ó, vou tirar as coisas da geladeira e vou deixar descongelando. Gente, agora eu vou enfrentar isso aqui, essa bagunça, enquanto a geladeira está descongelando ali. Coloquei o ventilador para ser mais rápido e vou enfrentar essa bagunça aqui. Tem louça para guardar, então sim, bora! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto